Balcony TV Olá, Balcony TV São Paulo Hoje estamos aqui com o Filipe Dias Ele vai tocar um tema do seu trabalho a solo Que se chama FULL É o Filipe Dias aqui no Balcony TV Música 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 I never loved you, I never did But I was here cause I lied to see you try this may believe This time, I know you were gone This time, I wish I missed you but I don't Foo 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 F Música 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 Música